O fio, o fio 011 vai te botar, 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 botar pra sentar Tu tá depressivo em casa e não sabe onde encostar Tu tá depressivo em casa e não sabe onde encostar Vem pro casarão que os menor vai te sarrar Vem, vem pro casarão que os menor vai te sarrar Tu, tu, tu quer ser feliz? Vem, vem, vamo transar Se tu quer ser feliz? Vem, vamo transar Vem, vem, vamo transar Vem, vem, vamo transar Vem, vem, vamo transar Tu, tu, tu quer ser feliz? Vem, vem, vamo transar Se tu quer ser feliz? Vem, vamo transar Vivendo transar O fio, o fio 011 vai te botar, 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 botar pra sentar Sentei Tu tá depressivo em casa e não sabe onde encostar Tu tá depressivo em casa e não sabe onde encostar Vem pro casarão que os menor vai te sarrar Vem pro casarão que os menor vai te sarrar Vem pro casarão que os menor vai te sarrar Vem pro casarão que os menor vai te sarrar Vem pro casarão que os menor vai te sarrar Tu quer ser feliz? Vem pro casarão que os menor vai te sarrar E vamo transar E vamos transar